Ei filha, vem aqui, eu preciso de você Esse doce acabei de fazer, leva pra sua avó, ela vai querer Claro mamãe, levo sim, mas você tem que logo ir Se não vai anoitecer, e o lobo pode aparecer Eu vou correndo e volto já, pode deixar mamãe, o lobo nem vai me tocar Eu vou levar os doces, eu sou corajosa, se aparecer eu bato com minha bota Acho que vou levantar, já descansei bastante debaixo dessa sombra Eu vou dar uma voltinha pra ver se tem umas frutas Porque eu tô com fome, mas não acho nada Eu vou ter que descobrir, vou fazer Ela dá pra mim, aquela sacola eu vou querer Eu boto ela pra correr Hum, ela deve tá cheia de docinha ali dentro daquela sacola Ai que fome Pode parar aí menina, larga essa sacola, ela agora é minha E nem pense em gritar, eu sou o lobo mal, o dono dessa estrada Quero essa sacola agora, ha, ha Tchau 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 Tchau